Olha, uma organização brasileira reconhecida mundialmente vem desenvolvendo oficinas há dois anos em Passo Fundo. Coral e aulas de futebol estão entre as atividades oferecidas pela CUFA, a central única das favelas. Eu gosto de cantar. Cantar e se apresentar. É um sonho desde pequeno. Porque é legal. Eu acho que é legal e divertido. Colo o teu desejo meu pra ver se cola. A gente viu que a criançada gosta mesmo é de soltar a voz. Essa turma está participando do Coral da CUFA. A central única das favelas foi fundada por grupos de jovens há 20 anos no Rio de Janeiro. Hoje ela tem sede no Brooklyn, em Nova York, e está presente em 17 países. A gente potencializa as comunidades, onde a gente leva cultura, o esporte, aonde é mais difícil chegar. Então esse é o nosso papel, é o desenvolvimento social, através de oficinas, através de campanhas, aulas, palestras, e fazer com que o bairro se fortaleça e ele faça parte da mudança. A CUFA chegou em Passo Fundo em 2017. As atividades acontecem em parceria com a Escola Municipal Coronel Sebastião Rocha, do bairro Valinhos, e vêm contribuindo com a autoestima das crianças. A CUFA, para nós, é um projeto que veio nos ajudar um monte, porque a gente tem muitas crianças com necessidades aquisitivas, então ajuda muito na autoestima deles. As crianças não ficam fora da escola, não ficam vulneráveis, a gente consegue concentrar mais eles na escola. Isso tudo ajuda para nós aqui na escola em todos os sentidos. Se você tem uma boa parceria com as crianças, com as famílias, isso ajuda na aprendizagem também. As oficinas acontecem no turno inverso das aulas, e há um ano a instituição mantém o coral com mais de 60 crianças da comunidade. E para esse ano tem uma novidade, cerca de 200 crianças devem ter aulas de futebol. Renovamos o coral agora, tem mais de cerca de 60 crianças no coral, e iniciaremos agora a atividade, a oficina de esporte, a primeira oficina de esporte da CUFA aqui na cidade, que será o futebol para cerca de 200 crianças da escola e do bairro. Promover inclusão social, atividades nas áreas da educação, lazer, esporte, escultura e cidadania, contribuindo para o desenvolvimento dos jovens e da comunidade. Esses são alguns dos objetivos da CUFA. Eles adoram, as crianças principalmente gostam muito do coral, das pequenas apresentações que a gente faz pelo bairro, pela cidade, pela comunidade, em outros lugares que a gente já foi também, dentro do Rio Grande do Sul, eles estão gostando muito. É uma parte de valorização para eles, né? O objetivo da CUFA é mudar a realidade das pessoas, das famílias, de forma positiva, envolvendo as pessoas e toda a comunidade nessa atmosfera de cultura e esporte. A gente agradece de coração, porque é uma luz no fim do túnel para eles. É que a gente quer crescer E quando cresce é voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partiu É que a gente quer crescer E quando cresce é voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partiu E então...